Esse expositor estava com aqui o segundo forçador completamente bloqueado. Então eu identifiquei isso ontem ao terminar um atendimento na câmara frigorífica. Quando passei por aqui, o cliente já me informou que não estava gelando bem esse lado. Primeiro identifiquei uma distribuição incorreta dos alimentos nas prateleiras, que estava atrapalhando aqui o fluxo de ar. E o que eu fiz? Já que não tinha como desbloquear, porque ao fazer o desgelo forçado não ligava a resistência desse forçador, eu deixei o sistema de refrigeração desligado. Então, esse aqui é um balcão expositor bem grandinho, que tem dois ciclos frigoríficos. Deixei o ciclo frigorífico de um lado desligado para hoje retornar e verificar o problema. Muitos passariam dias aqui para encontrar o problema. Imaginando que o problema pudesse ser na resistência que não estava funcionando, fiz o teste na resistência, no cabo lá na parte de cima, tirei o cabo, testei a resistência, estava ok a resistência. Partei para o controlador. Vem comigo aqui na parte do sistema de controle. O sistema de controle desse equipamento é um sistema de controle que controla os dois forçadores. Então, a parte de refrigeração é controlada pelo controlador, que só tem uma saída para a refrigeração, liga um contator e tem um temporizador para o segundo ciclo de refrigeração. Só que o de gelo é separado. Então, este é um tipo de controlador que você pode utilizar com dois forçadores. E esses dois forçadores têm de gelo independente. Tá bom? Então, um forçador, que no caso é esse primeiro aqui, ele fica ligado na saída para a ventilação. Então, este controlador, você pode utilizar a saída para a ventilação como sendo ventilador do evaporador ou segunda resistência, ou segundo ciclo de de gelo. Então, nesse caso, o ventilador fica ligado direto dos evaporadores, por um contato auxiliar lá do contator, direto, os ventiladores. Quando entra no de gelo, os ventiladores param, mas sempre que está em refrigeração, os ventiladores ficam ligados. Então, o ventilador não fica pelo controlador. No controlador, tem um relé de saída para de gelo, que está controlando o de gelo daquele evaporador. E a saída do controlador para a ventilação está controlando o de gelo deste evaporador. E o de gelo deste equipamento, ele termina por temperatura. Este evaporador, pela temperatura do sensor 3. Então, este controlador que está sendo utilizado pode utilizar até três sensores. Dois sensores. Um, sensor ambiente. Segundo sensor, sensor 2, que é o sensor de de gelo, serpentina, que está conectado naquele forçador. Então, o sensor 2, ele está controlando o de gelo daquele forçador. E o sensor 3 está controlando o de gelo deste forçador. Aquele forçador não estava fazendo de gelo. Verifiquei e testei a resistência. Estava ok. E então, parti para o sistema de controle. Neste equipamento, a configuração está da seguinte forma. Quando entra para a refrigeração, a saída do ventilador fica desligada. Então, você não verá no controlador o símbolo de ventilador ligado. O símbolo de ventilador ligado. Porque está configurado para, em refrigeração, a saída que antes era para a ventilação, no caso, está servindo para de gelo. E este controle de de gelo está acontecendo para terminar por temperatura. Então, o que está acontecendo? Aqui a gente tem um sensor. Sensor ambiente. Sensor 2. E sensor 3. O sensor 3 é deste primeiro evaporador na minha esquerda. Então, o de gelo dele está acontecendo normal. E o forçador lá, que é o evaporador do meu lado direito, que é o que está com problema, está com o sensor 2. Este sensor aqui. Sensor de serpentina. Então, o de gelo está acontecendo para terminar por temperatura. Só que acontece. A temperatura é configurada no controlador para terminar o de gelo. Se, por acaso, a temperatura estiver no sensor, acima da temperatura para terminar o de gelo, o de gelo nem inicia. Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que este sensor 2 aqui esteja configurado para terminar o de gelo, terminar o de gelo com 30 graus. Um exemplo, tá? No caso aqui, está configurado com 15 graus, para terminar o de gelo. Então, se está configurado para terminar o de gelo com 15 graus no sensor, este aqui é o 3, quando o problema... Então, neste caso aqui, esta saída, o cabo amarelo, que é a saída para a ventilação. Na verdade, não está ligando o ventilador. Esta saída para a ventilação está ligando a resistência que está conectada neste contator. Então, neste contator, uma resistência. Então, neste contator aqui, está a resistência, ó, dois cabos amarelos, amarelos, do sensor, do primeiro evaporador. Dois cabos amarelos. Então, este primeiro forçador, a resistência dele, está sendo alimentada por este controlador, por este contator, na verdade. E este contator, está recebendo o sinal para ligar o de gelo, do relé, que originalmente seria para a ventilação. Então, este relé aqui, que seria para a ventilação, ele está configurado para ser como de gelo. Então, este aqui é o de gelo do ciclo 2. Aqui, que é a saída normal de de gelo, tá? Então, o de gelo aqui, ó, entra por este ponto, certo? Que é a entrada e a alimentação do relé, que é o terminal número 12, entra a fase e sai pelo terminal número 14. Então, este 14 aqui, é o de gelo do outro forçador. E este de gelo, que é o relé normal de de gelo, né? Está sendo controlado o fim de de gelo dele, pelo sensor 2. Então, agora, eu identifiquei que o sensor 2 está com defeito. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos medir aqui o sensor 2, como é que está? Vamos aqui no controlador, para que você veja. Vou ligar o equipamento, ligado, ligado. Por quê? No equipamento, tem como você verificar já o sensor, a temperatura do sensor. Então, aqui no controlador, vou dar um toque para verificar a temperatura dos sensores, tá? Ó. Ó, temperatura do sensor 2, 84 graus, 84.5 graus Celsius. Então, o sensor 2, ele está com problemas, ele está mostrando uma temperatura aqui de 84, enquanto o sensor 3, ó, a temperatura do 3, está mostrando 10 graus. Então, se eu forçar o de gelo agora, vai entrar no primeiro evaporador, que está com o sensor 3. enquanto o evaporador, que é o forçador, que está configurado, para que o fim de de gelo dele, aconteça pelo sensor 2, não vai terminar, não vai nem iniciar o de gelo. Conseguiram entender? Coloca aí no comentário. Então, por isso que é importante, você fazer um treinamento, fazer um curso, para que você entenda, a lógica de funcionamento dos equipamentos, ó. Entrou agora em refrigeração, ó. Entrou em refrigeração, e neste equipamento, como está configurado, para que a saída de ventilação, seja de gelo, não acende aqui, o símbolo de ventilação, tá? Porque o relé de saída, para ventilador, está sendo utilizado, para o de gelo, do ciclo, do ciclo 2, o de gelo do segundo evaporador. Então, vamos ver de novo, a temperatura aqui dos sensores. Refrigeração, começou agora, o tempo de refrigeração, temperatura do sensor 2, 84.8. Temperatura do sensor 3, 8.8, tá? Baixando agora, a temperatura do sensor 3. E no caso, está neste primeiro forçador. Agora, depois de fazer, a troca do sensor, E foi colocado agora, o equipamento em de gelo, forçado. Então, vamos medir agora, a corrente da resistência, da parte que estava com problema. Então, foi feito agora. Ó, vamos lá que ver, está funcionando a resistência. Vamos aqui, ok, ó. Resistência agora, estou medindo ali, a corrente da resistência. Estava com problema, pronto. Depois de trocar o sensor, resolvido o problema. 4.2 Ampere. Então, se você, ainda não sabe, sobre refrigeração comercial, tanto aqui, na descrição, quanto o primeiro comentário, ou o meu perfil, você tem um link do curso de refrigeração comercial, onde você aprende desde a lógica de funcionamento dos equipamentos, todas as configurações, tem um módulo específico só sobre controladores de temperatura. Beleza? Então, a todos um abraço, não esqueça de deixar aquele joinha, se o conteúdo lhe ajuda de alguma forma, não esqueça também de compartilhar com os amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, deixe-me voltar ao trabalho. Tchau, tchau. Tchau.